E guardiã natural, fonte de sabedoria, desse monstro carriar, segue em frente tua magia, lido como um matinal. Boa, boa, tu yuyu, tenho um músculo para lá, a menina será curi, curi-carta quer cantar. Boa, boa, tu yuyu, tenho um músculo para lá, a menina será curi, curi-carta quer cantar. Que aprendeu com a natureza o perfume da alegria Aprendeu a ver o mundo com a curta poesia Ensinou que no silêncio conta mais que o falador E que a mata custe e fala de quem volta a sua dor Voa, voa, garça branca, gira o mundo para lá A menina será curi, a aracuã quer cantar Voa, voa, garça branca, gira o mundo para lá A menina será curi, a aracuã quer cantar E lá na curva do rio, onde mora o ancestral Onde houve os passarinhos, um fogo celestial No meio da roda a menina, na voz do rio o amor No meio da mata o sonho de ser um grande cantador